Pra começar, a produção vai liberar a voz de algum gaiato que tá entrando aí nesse programa e esse gaiato vai fazer pra mim uma pergunta. Faz seu nome e faz a pergunta, bonito. Marquinho. Ela não goza com penetração. Por quê? Marquinho, ela não goza com penetração. Por quê? Quem não goza com penetração? Eu não entendi. Ah, tá ela. Claro, muito bem. Se ela não goza com penetração, Marquinho, tem alguns motivos falhos. Quem faz a penetração dela que não goza? Você, amigo. Então o problema pode ser seu. O problema da penetração pode ser o seu. Seu mancebo é fino, Marquinho. Seu pirulí, seu pinto, seu cacetinho é fino? Entendeu? Porque as paredes vaginais da mulher é muito importante pra área do contato. O que adianta ter uma jaca desse tamanho e o bichinho ser fino? Tipo um macarrão. Não, não adianta não. Muitas vezes o rolo de macarrão, que é curtinho, é muito mais interessante do que aquele macarrão que o rolo faz fino e incumprido. Isso é ato de me entender, não? Mas ela também pode ter um certo entrave. Com aquela penetração e pensar, Marquinhos, vamos só de brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. E a hora pra ela pode ser H, G. Entendeu? Pode ter o G. Como pode ter o Kli. O Kli de Tóris. Entendeu? Então ela curte. E a mulher gosta de curtir nas preliminares. Viu, Marquinho? Quem gosta de meter mesmo é o seis. Viu? Homens gostam de meter. Mujer gosta. Eu mesma gosto de tudo. Gosto que venha, vasca e vai. Vai fundo, vem frente, vai lado. Vem de carça jeans, vem roça-roça cueca com cueca. Vou roça-roça com carcinha, dá carcinha na cueca. Tudo eu acho válido. Porque eu sou uma mulher bem voluptuosa. Entendeu? Não é à toa que eu tenho essas frentes, assim. Essa deixa que me deixa. E os homens pedem. Venha. Entendeu? Então, Marquinhos, se ela não goza e te faz falta, troca de mulher. Viu? E fala pra ela, se tá te fazendo falta as gozadas que eu não te dou com a minha penetração, troca de homem. Quem sabe a sua falta é desprestos com as mulheres na hora da penetração. Não vai fazer bem com uma outra que vai achar que é legal. E ele vai falar que é legal, né? Porque se é que sai todo mundo fazer legal, vamos trocar de pergunta, então? No fundo, tá todo mundo legal e eu pude solucionar esse problema de você. Tenho certeza disso, tá bom? Tá bem bom. Próxima.